Trazir um pouco para um olhar sistemático, sim, de olhar verbal, olhar ângulo, mas trazer muito dessa visão que eu posso criar o que eu trouxe para esses pontos ali, que é do dia a dia da alteração, da inscrição, para saber onde ela tem que enxergar mesmo, sejam os potenciais. Sejam de que idade ela tem, nova ou não, mas não precisa de quem está sendo combinado. Então, dentro desse contexto, mesmo que muitas vezes a gente ficando, é muito peculiar trabalhar no mercado internacional brasileiro, em muitas situações, os parômetros de edição fazem que, numa brincadeira igual a esta, que você se dirigindo com o retrovisor e nos dados, eles ficam muito nesse examinário, nessa profissão. Eu acho que esse referencial de conhecer a instituição, é você ter os seus próprios, suas próprias métricas, bem azeitadas, bem conhecidas, de maneira confiável. Dentro dessa estrutura, então, ao invés de fazer só uma estandaria de geral, que eu vou colocar aqui, para que a gente possa fazer uma referência a cinco forças. Vou fazer uma referência aqui, mas qual a ideia aqui é fazer? Isso que tudo se incomoda, ou seja, de alguma forma, o tanto acaba pegando a estrutura do dia a dia do que a gente foi hoje, que é essa questão da competição. Cinco forças são essas que, de alguma forma, impactam a competição. O que é que mexe? Um pequeno, um grande, um novo entrante ou não. A ideia, então, é pegar essas cinco dimensões, e vamos entender agora, essas cinco dimensões, a partir de alguns grandes indicadores, de alguns grandes números, de alguns comportamentos. E, para isso, eu vou usar um pouco o dado do CES 2022, que é o último que a gente tem. Algumas pesquisas que são, porque a gente acaba se fazer na mensalidade, por exemplo, o que que teve de novo? A gente tem que ser um novo Olho 23, quando a gente finalizou a esquerda de mensalidade, e aí a gente vai contribuir trazendo aqui uma visão do que foi essa novidade.